e as principais violências nós temos no mundo, a primeira é a ignorância, não é? Então a violência do desconhecimento, da falta da educação, sobretudo da educação moral, da educação de valores humanos, de cultura de paz. A segunda maior violência, essa aqui é terrível, é o aborto, meus amigos. Nós, hoje em dia, fazemos um crime muito maior. Nas Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas, morreram cerca de 50 milhões de pessoas, nas duas. Nós matamos todos os anos cerca de 45 milhões de crianças indefesas dentro do ventre de suas mães. É a maior chacina, o maior massacre que existe, é o aborto, é a maior violência do mundo, por isso Madre Teresa de Calcutá. Vai dizer que a paz jamais poderá prevalecer no mundo enquanto houver o aborto? Porque como é que nós queremos ensinar a paz se nós assassinamos as crianças indefesas? Não. E o Brasil está prestes a legalizar o aborto porque, como não conseguiram no Congresso Nacional, nas várias tentativas, estão agora em pleno Supremo Tribunal Federal com várias ações, inclusive de um partido político. Não somente agora há a legalização do aborto para as mães que tiveram Zika vírus, e que 1% das crianças, somente 1%, vai desenvolver microcefalia. E que mesmo que só se descubra microcefalia no quinto mês de gestação, portanto um aborto tardio, muitíssimo perigoso para a mãe, também estão discutindo isso e estão discutindo agora o aborto legalizado até a 12ª semana não ser crime, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que é para julgar, que é para defender a lei, está agora usurpando a competência do Congresso Nacional e está legislando, querendo dizer quem é, o que é lei e o que não é. Então é um absurdo, mas já está pronto. A ministra relatora já votou a favor do aborto no caso de crianças com deficiência física e mental. As crianças equivocadamente chamadas de anencefalas, porque elas não são anencefalas, elas têm partes do encéfalo, senão nem sobreviveria, não bateria o coração, etc. Ela já votou a favor antes. Há vários ministros que já se manifestaram publicamente, recentemente, em caso concreto, não legalizaram o aborto no Brasil, mas naquele caso liberaram donos de clínicas de aborto no Brasil. Agora, por que isso acontece? Por que eu era a favor da legalização do aborto? Eu já fui a favor da legalização. Quando eu era ateu, materialista, eu acreditava nessa mentira que é vendida, porque é mentira e é vendido porque existe dinheiro. Quem defende a legalização do aborto está ganhando dinheiro. Boa parte está recebe dinheiro até bem pouco tempo do governo americano. Donald Trump, uma das coisas boas que ele fez, pelo menos até agora, foi cortar o financiamento ao aborto lá, inclusive fora dos Estados Unidos. Fundação Rockefeller, Fundação Ford, até bem pouco tempo também, a Fundação MacArthur ainda hoje, financia um aborto nos países de terceiro mundo, porque elas acham que acabando com os pobres vão resolver o problema do planeta. Então, o pobre não tem direito a ter filhos, tem que matar suas crianças. Então, recebe essas pessoas, recebe dinheiros de ONGs, de organizações não governamentais, interessadas em legalização. Então, primeiro, não são isentas. Não são isentas. A gente pode até dizer, não, você também não é isento, porque, filosoficamente, o espiritismo não é uma religião, filosoficamente, o espiritismo é contra o aborto, porque os espíritos falam, Allan Kardec, que a vida começa na concepção, na ligação do óvulo com o espermatozoide, ali é ligado o espírito. Então, a partir dali, já constitui crime. É assim que está escrito, é crime. Eu ouvi espíritas querendo dizer que não, não é crime, não. Crime depende da tradução. Olha, podia-se dizer um ilícito. Não, meu amigo, não. A tradução está no francês, está correta. Todos os tradutores se traduziram como crime. Constitui crime, o aborto, em qualquer época da gestação. Crime é assim que está escrito. Ou se você quer fazer a interpretação a seu favor, aí você não é um tradutor, você é um traidor. Não é isso que está escrito lá. Quando perguntaram a Chico Xavier, Chico, que era muito doce, que media muito as palavras, Chico vai dizer que o aborto é um delito muito grave, difícil de ser classificado, porque a vítima não tem como se defender. Chico nunca teve gestão. Ele falou, inclusive, sobre a legalização do aborto. Não, vamos ver aqui. Chico falou sobre a legalização. Não foi só sobre o aborto, não. Porque tem muito espírito, não. Eu sou contra o aborto. Mas eu sou a favor da legalização, porque morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil. E não é verdade. E não é verdade. Se vocês pegarem o DataSus, está lá no Ministério da Saúde. Quantas mulheres morrem de vários tipos de aborto em todo o nosso país, não só o aborto clandestino, por ano? Quantas são? 80, 85. Todos os tipos de aborto. Motivados pela morte do bebê, uma série de complicações. Aliás, no Brasil, a mortalidade materna é grande. Por quê? Porque faltam leitos. Vocês viram o dia dessa criança, o bebezinho que recém-nascido foi jogado dentro do balde? Saiu na TV? Por que foi jogado no balde? Porque o local era para seis partos ao mesmo tempo e tinha 15 partos acontecendo. As crianças estão nascendo aqui no GDF, aqui em Brasília, que é desenvolvido, com paralisia cerebral. Por quê? Porque não conseguem nascer. nascem fora do prazo e aí desenvolvem paralisia cerebral, porque tinha que ter nascido antes. Então, é mentira esse número, é mentiroso. Os próprios abortistas já reconheceram isso. Um dos maiores abortistas do planeta, o Dr. Bernard Natherson, no livro América que Aborta, e no filme O Grito Silencioso, que vocês encontram na internet, ele vai dizer que eles multiplicavam por 10, por 100, os números das estimativas, porque não tinha estatística. A gente não tem estatística de aborto no Brasil também. Nunca foi feito. Por quê? Porque a gente não sabe. É clandestina, ninguém sabe. Então, é uma estimativa. Aí eles multiplicam por 10 para dizer, olha, morre, acontece um milhão de abortos no Brasil. Não é verdade. Tem a Isabela Mantovani, pesquisadora, especialista na área de saúde. Ela fez pesquisa, vai mostrar que esse número não é esse, é muito menos, deve ser em torno de 150 mil. É muito, é. Agora, se morressem milhares de mulheres todos os anos de aborto clandestino no Brasil, todos nós, na nossa família, alguém tinha morrido de aborto clandestino. Porque dizem que é a segunda, terceira, quarta maior causa de morte materna. Que absurdo! Eu já vi jovens que já cometeram 11 abortos. 11 abortos. Você vê, modelo, moça bonita, você jura que ela não tem nada. Alguém aqui, eu costumo fazer essa pesquisa, alguém que conhece alguém que morreu de aborto clandestino. Clandestino, levante a mão, por favor. Alguém conhece alguém que ouviu falar conhecido. A gente nunca nem ouviu falar. Eu já perguntei isso em mais de 200 palestras. Sabe quantas pessoas levantaram a mão? Nunca levantam. Duas somente, depois de 200 palestras, perguntando quem conhecia gente que morreu de aborto clandestino. É mentira. A doutora Marli Virginia, que trabalhou aqui, trabalha na Secretaria de Saúde aqui do GDF, pesquisadora obstetra, ela pesquisou no ano 2006. Ela falou assim, eu quero saber quantas vão morrer de aborto clandestino mesmo. E ela pesquisou caso a caso. Sabe quantas mulheres morreram em 2006? 12 mulheres. O ideal é que fosse nenhuma, não é? Mas não são milhares, dezenas de milhares, como eles mentem. Porque estão ganhando dinheiro para isso. E a mídia, a imprensa comprou esse discurso, acreditou nessa mentira. Aí lá no livro América que Aborta, o doutor Bernardo revela isso. E aí conseguiram legalizar lá nos Estados Unidos, como foi que eles legalizaram? Pela Suprema Corte e pelo STF de lá. Como está pronto, tudo pronto para legalizar no Brasil. E se legalizar o aborto no Brasil, o que é que vai acontecer? Você sabe o que acontece quando legaliza? Triplica o número de abortos. Porque a pessoa diz, ah, não, agora pode, todo mundo pode fazer. Aí não vou usar nem mais preservativo, as pessoas não gostam de usar preservativo. A maioria não gosta. Não é? Aumentar, inclusive, o índice de AIDS, de doença sexualmente transmitida, etc. E vai acontecer mais abortos e mesmo que você faça na clínica com toda a higiene, com toda a segurança que o Brasil não tem, inclusive, no nosso SUS, imagine. Mesmo que fosse lá com toda a higiene, mesmo assim, como o número de abortos aumenta muito, o número de morte materna continua equivalente. Por quê? Porque lá também morre, lá nos Estados Unidos também morre criança. Mulheres, vítimas de aborto, é legalizado. Assistam ao documentário Blood Money, Dinheiro de Sangue, da Estação da Luz, que promoveu, mostrando, então, como realmente há essa mentira e aumenta. No Uruguai, eles diziam que acontecia 30, 40 mil abortos por ano. No Uruguai, é desse pequeno, desse tamanzinho, comparado ao Brasil. Quando legalizaram, sabe quantos abortos deu? 3 mil. Dez vezes menos do que ele falava. Agora, todo ano, ela aumenta. 20%, 30%, todos os lugares que legalizaram aumentam, triplica, explode o número. Na Inglaterra, os médicos estão impressionados como é que criança, jovem, com 17 anos, já cometeu dois abortos. Podendo correr no risco de ficar estéreo. Não estou a sério de sequelas. E as mulheres não sabem das consequências do aborto. A mulher tem que ter direito a informação. Ninguém fala para ela que ela pode ter depressão, que é melhor uma gestação alguns meses e depois doar uma criança para uma família que quer muito ter filhos e não pode. Não precisa, tem lá no Brasil, tem a adoção direta, você encaminha, não precisa matar a criança. Eles vão só perguntar se dentro da família, se os avós, se os tios, alguém quer ficar com a criança. É a única exigência. O resto, eles vão encaminhar. Não precisa nem ver a criança, mãe. Em vez disso, a gente vai matar? Então, geste a criança. A gente tem essa... A mulher não sabe o quê? Que é melhor uma gestação de alguns meses ou uma depressão o resto da sua vida, desgratiçar a sua vida o resto da... Completamente... Quantas mulheres me de Nazaré depois do aborto que eu cometi, minha vida foi para o belo e léu. Deu tudo, mas só dá errado. Problemas de câncer de útero, de câncer de mama, porque amamentar é uma das coisas que mais previne o encanto de câncer de mama. É amamentar. Olha como a natureza é sábia. Se a mulher não amamenta, ela sente falta daquele hormônio. que protege a mulher contra o câncer de mama. Aí pode provocar esterilidade, pode provocar frigidez, não ter mais prazer sexual. Olha que coisa terrível. Tão ufanado hoje a pessoa ter prazer sexual, não é? Na mídia. E a pessoa perder por causa de um aborto. aborto? Porque uma criancinha que quer nascer e você impediu. Então, a gente não sabe, as mulheres não sabem. Problemas de dependência química, de esquizofrenia, de síndrome do pânico, sete vezes mais casos de suicídio. Tem pesquisa mostrando que acontece até mais mortes violentas. É mais fácil a mulher ser atropelada e a casa pegar fogo se ela cometer um aborto. Eles não sabem explicar por quê. Mas nós que conhecemos as consequências espirituais sabemos que o espírito pode se revoltar da criança e se tornar um inimigo da mãe e levar, inclusive, a obsessão, a depressão. Ela sofre aqui na Terra, desencarna, sofre no mundo espiritual, reencarna, não consegue mais ter filho, ter dificuldade. Uma série de sequelas psiquiátricas, orgânicas, psicológicas e espirituais. Agora, isso é dito? É dito isso aí? Não. Parece que o aborto é a solução. Não, ele vai abortar. Resolveu todos os seus problemas. Não resolviu problema nenhum. Gerou problemas. Aborto não é solução. Aborto só gera problemas. Aí nós estamos com essa grave urgência no nosso país. Nós temos que fazer alguma coisa, meus amigos. Nós temos que nos mobilizar e a FEDEF, Federação Espírita do DF, a Federação Espírita Brasileira estão mobilizadas para, junto com todo o movimento do Brasil, sem aborto, nossos irmãos católicos, protestantes, sem religião, no dia 30 de maio, terça-feira agora. Está perto? Que dia que é hoje? Nove. Falta 21 dias. Terça-feira, duas horas da tarde. Por que que Nazarene? Dia de semana, de tarde. É porque se for no fim de semana, os padres, os pastores têm misa para celebrar, têm culto, não vão. Mas se for na semana, eles vão. Aí a gente lota, a gente consegue botar as 10 mil pessoas lá nas planadas do ministério. Então vamos levar, vamos participar da marcha. Ah, mas é o trabalho, você fala com o seu chefe, chefe, olha, eu tenho um motivo religioso, eu preciso me ausentar, dia 30 de maio, terça-feira, duas da tarde, eu prefiro ficar até de duas, até umas quatro, cinco horas da tarde, eu preciso ir lá defender a vida. É da minha religião, é uma coisa, um aspecto religioso. constitucionalmente você pode, você tem esse direito de faltar, agora você tem que compensar depois das horas. Você diz, chefe, depois eu convenço, tá certo? Beleza? Pronto, aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais depois e a gente vai estar labradando porque, meus amigos, eu não quero chegar no mundo espiritual com rótulo de abortista. Porque a gente, se a gente não fez nada, se a gente não divulgou, se a gente não participou da marcha, não ajudou financeiramente, por que não ajuda? Faz uma doação financeira para o Movimento Brasil sem aborto? Tem lá na página, é só fazer, pode fazer pelo banco, do Brasil, pelo PagSeguro, cartão de crédito, cartão de débito, cheque predatado, bônus hora, de todo jeito você pode ajudar. E aí, a gente não fez nada, nem compartilhou, nem participou. Eu estou falando isso, meus amigos, é porque tem espíritas defendendo a legalização do aborto. Porque embarcaram nessa mentira, nessa propaganda nazista, porque é uma mentira repetida, a meu ver, acaba passando por verdade. Então, eu preciso esclarecer vocês, eu estudo esse assunto, eu sou voluntário do Movimento Brasil sem aborto também. Então, a gente participa dessas audiências públicas, estudem, vejam, e vejam que a legalização não é a solução. E, a gente vai mostrar depois aqui, 14 mitos e verdades sobre a legalização do aborto. Está certo? Vamos avançar, senão a gente não avança mais sobre violência. Então, aborto é a maior violência hoje da atualidade, depois da ignorância. A guerra, não precisa falar. o protecionismo, vocês lembram que Jesus foi um refugiado? Quando Jesus era criancinha, o anjo revela a José que ele e Maria se refugiassem no Egito porque Herodes queria matar a criança. e aí Jesus foge e tem que ser um estrangeiro, um imigrante lá no Egito. E se as portas estivessem fechadas? A gente esquece da época, vocês lembram alguns anos atrás, quando vieram imigrantes italianos, portugueses, alemães, polonês, para o Brasil, fugindo de Hitler, fugindo da fome, depois da guerra, acontece a fome, a desgraça, todo o desemprego. Eles vieram para cá desesperados, foram acolhidos, o Brasil tem tido um papel fundamental, mas a Europa agora, quantos países fechando as suas portas? América. É primeiro nós, como se a gente não fosse cidadãos universais, planetários, não somos brasileiros, portugueses, isso é bobagem, nós somos universais. Todos somos um só povo. Não tem esse negócio de país, não é? Então, o protecionismo, a injustiça, a fome, a desigualdade social, não é? Nós temos 2 bilhões e meio de pessoas morrendo de fome no planeta, abaixo da linha da miséria. Cinco quantos mil desnutridos. Desigualdade social, a sectarismo, a intolerância religiosa, a sexual homofobia, o Brasil é campeão mundial de violência contra os nossos irmãos homossexuais. E a maior causa de morte entre eles é o suicídio. Olha como eles são vítimas desse preconceito terrível. E se suicidam, por quê? Porque nós somos intolerantes sexualmente, por causa da homofobia. Preconceito de raça, de cor, de provos. A corrupção, que violência, a corrupção tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança, do trânsito, a violência no trânsito, gente matando por causa de uma barbeiragem. Nos exporta a violência, as brigas de torcida, nas escolas, os bullying com as crianças, com os adolescentes, os atentados agora, a violência ambiental, nós dizimamos as espécies, destruindo o nosso planeta, a camada de ozônio, nós estamos destruindo o nosso planeta. A família, a violência doméstica, o problema da drogadição, que é a violência para si mesmo, e o suicídio, que é a pior das violências. Então, veja o que Chico Xavier falou sobre legalização do aborto. Perguntaram a Chico sobre esse assunto. Olha lá, olha que coisa importante. Não sou eu mais falando aqui, não é Chico Xavier. Então, não venha dizer que você é espírita e a favor do aborto. Não, você pode ser um cidadão a favor do aborto e ser também espírita, mas a sua doutrina não defende a legalização do aborto. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião, Chico Xavier? O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível humanitária, porque a mulher tem o direito de escolher. Ela pode escolher fazer sexo ou não, ela pode fazer sexo com preservativo ou não, usar anticoncepcional ou não, ela tem o direito de escolha, mas depois que ela é engravida, aí ela não tem mais o direito de escolha, porque o corpo do bebê não é ou não, lhe pertence, é outro DNA completamente, é outro espírito. Aplicação suave, compreensível humanitária, por que que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence e sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização das suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. A mulher fica lesionada. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Porque legalizando, estimula. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meados desse século, nós, inclusive Chico Xavier, não estaríamos vivos. Está no livro Entender Conversando, Emmanuel, da editoria de Instituto de Fusão de Espírito de Araras. Nazareno cometia um aborto. O que eu faço, meus amigos? O Espiritismo não é o condenador prometido por Jesus, é o consolador. Então, a gente pode, a gente sabe que a caridade cobra a multidão de pecados, que porque muito amor os seus pecados foram perdoados. Então, a gente tem a orientação de que a gente fazendo o bem repara o mal. Então, fez o aborto, tem uma criança, geste uma nova criança, ótimo, não, não posso, não posso, mas a mulher não aceita, então adote, ele não quer, não suporta a criança adotada. Então, adote emocionalmente, vá visitar uma vez por mês, uma vez por mês, um abrigo de crianças carentes, levar um brinquedinho de 99, levar o alimento das almas, que é o amor, elas não precisam de dinheiro, elas precisam de amor e de orientação, de alguém que pergunte, como é que está o estudo, está frequentando a evangelização, elas precisam de amor e de sabedoria, saber que elas podem contar com alguém no mundo, isso que a gente tem que fazer, e ajudar um movimento brasileiro sem aborto, a frente parlamentar em defesa da vida, amanhã teremos uma audiência pública, vocês estão acompanhando no Facebook, na Câmara dos Deputados, o deputado João Campos e outro deputado, não é, o deputado João Campos de Goiás, ele está, convocou uma audiência pública e lá vão participar para analisar juridicamente se o Supremo pode usurpar essa competência do Congresso Nacional de legislar, e vão falar sobre aborto, lá também, porque lá também estamos para aprovar a PEC do Nascituro, para o direito à vida ficar numa PEC, numa emenda à Constituição para não ter mais dúvida, porque eles ficam interpretando, interpolando a lei para dizer que não, enquanto toda a nossa Constituição defende a vida, o Código Civil, tudo, assinamos pacto de direito da São José da Costa Rica de direitos humanos, também protegendo a vida desde a concepção, mas o direito é muito bonito o direito, não é? Quando se quer uma coisa você arruma argumento para qualquer argumento, eu sou formado de direito, infelizmente é assim, então estamos mergulhados na cultura da violência e a gente nem se dá conta, olha lá nas músicas, nos filmes, desenhos animados,